E o Lewandowski acabou de deflagrar a bomba atômica contra Sérvio Moro e a turma da Lava Jato. Ele acabou de tirar o sigilo de 50 páginas, onde há conversas entre Moro e os procuradores da Lava Jato. Em 15 dessas páginas, tem apenas conversas de Moro com o Delanhon. Nas outras, são os procuradores. A gente vai analisar aqui juntos, é a primeira vez que eu coloco alguma coisa aqui na TV que dá pra eu controlar. Tive que fazer todo um esquema aqui no quarto. A gente vai analisar as páginas onde tem conversas do Moro com o Delanhon, que são as 15 primeiras páginas desse documento que o Lewandowski levantou o sigilo. Isso foi uma petição da defesa do Lula para o STF. A própria defesa do Lula falou, ó, coloque sigilo nisso porque são conversas sigilosas. E o Lewandowski tinha colocado sigilo nisso. Mas agora ele tirou o sigilo. Nessa petição, os advogados do Lula dizem que eles têm aqui, eles analisaram 34 gigabytes, que é equivalente a 4%, tá aqui, até na TV aqui atrás, se você conseguir ler, é equivalente a apenas 4% de todas as conversas a que o Lula teve acesso. São 50 páginas. Só tem bomba. Eu comecei a ler, eu li todas as páginas já, mas eu comecei a ler. Na página 5, 6, você começa a ficar assim, meu Deus, quanto crime. Você não acredita em quantos crimes tem em 4% do acervo. E vamos lembrar de uma coisa, a equipe de advogados do Lula só teve acesso a 10% do acervo total de 7 terabytes da Lava Jato, da Vasa Jato. Ou seja, isso aí corresponde a menos de 1% de todas as conversas. A minha dúvida é por que o Glenn Green ou o Intercept não mostraram algumas dessas conversas ou todas elas para o grande público. Porque, ó, tem muita coisa aqui bombástica, muita mesmo. Eu vou mostrar isso tudo, mas antes de eu começar a mostrar, um segundinho. Você quer ver a casa cair para o Sérgio Moro e para o Delanyol? Se inscreve no canal e curte o vídeo. Se você já era Lula livre desde antes, você sabia que já tinha conluio entre eles e que o Lula era um preso político, curte o vídeo e se inscreve no canal para você ajudar a fortalecer a esquerda para 2022, para você ajudar a fortalecer a oposição de esquerda. Então, um segundinho de graça você se inscrevendo no canal, você ajuda muito a gente a fortalecer a esquerda. Mas, ó, vamos agora analisar as conversas. As conversas começam aqui, ó, página 1, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Aí o Deltan Dallagnol fala, caro, quando seria bom um dia e hora para a reunião com a Polícia Federal sobre aquela questão das prioridades? Sua presença daria força moral nessa questão da necessidade de priorização e evitaria aparecer que o MPF, o Ministério Público, quer impor agenda. Aí o Moro disse que não tinha tempo para a reunião. Já está o procurador falando com o juiz. Aí o Deltan falou, ok, fizemos a reunião, isso já no dia 14, 11 dias depois. Aí ele fala, ajustamos uma data para a prisão do José Antunes. Veja bem, o Ministério Público pede a prisão, os investigadores, prisão preventiva, temporária, qualquer que seja. E aí o juiz tem que dizer, analisando um documento nos autos, um documento a que o advogado da outra parte também tem acesso depois, analisar se há provas ou não para a prisão. O que não pode é o procurador começar, o investigador começar, a combinar com o juiz quando vai ser prisão de fulano, de ciclano. Aí ele falou, ajustamos data para a prisão do José Antunes e caso deferida, a do João Augusto Rezende. Quer dizer, o Sérgio Moro, ele nem sabia se o Moro ia deferir essa prisão ou não, mas já falou, já tem data, por questões operacionais. Aí ele fala, se não der, adiamos. Aí o Moro fala, despachei pela manhã os dois casos, Rezende só a temporária. Acho que a preventiva nova precisa melhorar, a preventiva prova precisa melhorar. Quer dizer, o Sérgio Moro, o juiz, está dizendo para os investigadores, para a acusação, ó, eu vou dar prisão temporária, para melhorar aí as provas que a gente deixa o cara preso por mais tempo. Para quem não sabe, o prisão temporária no Brasil se fica cinco dias preso e o juiz pode revogar por mais, revogar, pode colocar por mais cinco dias, estender por mais cinco dias, no máximo dez dias preso. O Oswaldo Eustáquio, a Sarah Giromini ficaram presos em prisão temporária um tempo. Depois o Eustáquio foi para a preventiva. Só para dar um exemplo de bolsonaristas. A preventiva é por tempo indeterminado, mas, de acordo com a nova lei que o Sérgio Moro era contra, que é o pacote anticrime, enfiaram no pacote anticrime a contragosto do Sérgio Moro, o quê? Que agora a prisão preventiva, a cada seis meses o juiz tem que renová-la, porque senão o cara fica preso, assim, para sempre. Em prisão preventiva era isso que a Lava Jato fazia. Deixava o pessoal preso, assim, para sempre, antes de julgamento. Lembra que o pessoal falava, ah, prisão em segunda instância, prisão em trânsito em julgado? Na Lava Jato, não. O pessoal ficava preso antes de ser julgado, ainda como investigado. Aí, o Dutão falou, obrigado por informar. Aí, outra conversa, 16 de setembro de 2015, o Moro pergunta, quem está à frente da ação penal do André Vargas? Aí o Dutão fala, o Diogo Castor. O Diogo Castor é aquele que fez um outdoor grandão, falando Lava Jato, na frente do aeroporto de Curitiba, dizendo, bem-vindo à República de Curitiba, com a foto dos procuradores, assim. A gente tentou alugar aquele espaço para colocar um fora Bolsonaro ali, para bater no Moro ali, mas a empresa não quis alugar para a gente. A gente, aqui no Plantão Brasil, quando dá, a gente põe outdoor, a gente põe carro de som. Tanto é que nosso carro de som roda em Curitiba, muitas vezes, e agora esse carro de som vai reproduzir algumas dessas conversas aqui. O Diogo Castor estava à frente dessa investigação. E aí, o Dutão fala, se quiser pedir algo específico, veja bem, ele está falando para o juiz, pedir algo específico para a acusação. Fica claríssimo. Agora, para a lei, essa é uma petição do Lula para o STF, com provas periciadas pela Polícia Federal, que o Sérgio Moro era realmente o chefe da acusação. Aí, o Dutão fala, mas fica à vontade para contactá-lo diretamente. Quer dizer, quer falar com ele, fala aí da ordem que você quiser. Se não, fale comigo. Aí, 16 de outubro de 2015. Cara, o STF, Dutão para o Moro, o STF soltou o Alexandrino. Estamos com outra denúncia a ponto de sair. E pediremos prisão com base em fundamentos adicionais. Se você puder decidir isso hoje, antes do plantão, de eventual extensão, mandamos hoje. Se não, enviamos na segunda-feira. Seria possível apreciar isso hoje? Aí, o Moro responde. Olha só. Não creio que conseguiria hoje, mas pensem bem se é uma boa ideia ter que ter fatos graves. Você está tendo um juiz orientando os acusadores, vendo, ó, vê se é boa ideia pedir a prisão desse cara, tem que ter fato grave, senão eu não vou dar prisão, hein? Quer dizer, o correto é o acusador vai lá, ele vê a prova que ele tem, ele pede a prisão, o juiz acata ou não acata, não pode o juiz orientar, é mais um crime de Sérgio Moro e do Dutão Dallinho, que está lá como um orientando, né? Ó, me orienta aí, juiz, me dá aí as dicas, como é que eu consigo chegar no meu objetivo. E aí, o Moro fala, tem que ter fatos graves. Na segunda, acho que vou levantar o sigilo de todos os depoimentos do FB. Quer dizer, o Sérgio Moro está adiantando ações do próprio juiz para que os acusadores, os procuradores, possam já se movimentar antes. Veja bem, quando ele está fazendo isso, você quebra o Estado Democrático de Direito, porque o juiz tem que ser imparcial. Se o juiz começa a dar informação do que ele vai fazer para um dos lados antes, o outro lado está sendo prejudicado. No caso, os advogados de defesa estão sendo prejudicados. Eles não sabem que o sigilo vai ser levantado. Eles não sabem o que está para acontecer, mas os acusadores já sabem e já podem se preparar antes. Aí ele fala, não vieram com sigilo, não vejo facilmente risco à investigação. Já estão vazando mesmo. Devo segurar apenas um que é sobre o negócio da Argentina. Algum problema? Aí o Duton fala, já respondo. A gente não sabe o que aconteceu depois. Podem ter falado em pessoa. Aí, dia 9 de outubro, 19 de outubro, ou seja, três dias depois. O Moro fala, marcado, então, decretei nova prisão dos três do Odebrecht, tentando não pisar em ovos. Estava com medo. Receio alguma reação negativa do STF. Convém, talvez, avisar a PGR. Ele marcado o show para informar, soltei daí o César Rocha. Ele ficou ótimo a decisão. Eles estão tão em conluio, eles são tão amigos que eles estão comentando decisão um do outro. Ficou ótimo a sua decisão de decretar a prisão de três pessoas e tirar a prisão de uma. E vamos ver, como você vê, eles estavam juntos, e eles estavam com medo do STF. Do STF falar, opa, vocês estão indo além do Estado Democrático de Direito. Ó, Sérgio Amor, você está decretando prisões de pessoas que não era para ter decretado. Não tem prova, não tem indício, não tem nada. Por que você está fazendo isso? Esse era o medo deles a todo momento. Lendo as 50 páginas, dá para perceber que o pessoal da Lava Jato, eles estavam a todo momento tentando manipular a opinião pública e assim, pisando em ovos com o STF, sempre tentando não desagradar o STF muito. Vamos desagradar um pouquinho o STF, mas usar a opinião pública para pressionar o STF para fazer o que a gente quer. Isso fica claríssimo, principalmente nas mensagens entre os procuradores. Se você quiser, comenta já aí que eu faço um vídeo só com as mensagens dos procuradores. Essa aqui é só Deltan e Moro. Aí o Deltan fala, caro, estará de férias em janeiro? Aí o Moro diz, provavelmente. Aí ele, obrigado. Aí o Moro, continua a conversa, se vê a decisão do evento 16 do processo tal, a diligência merece um contato direto com autoridades dos Estados Unidos, US e United States. Aí, por quê? Porque eles são chamados de US Attorney's, que são os procuradores dos Estados Unidos. Aí o Deltan fala, não tinha visto, creio que não houve intimação nossa ainda. Quer dizer, o Moro está já falando, olha a decisão do evento tal para o procurador. Porque se o procurador não vê, ele perde um prazo, alguma coisa, o procurador acaba beneficiando a defesa. Eu duvido que o Sérgio Moro, até as conversas estão mostrando que o Moro não fez isso, que ele tem orientado também advogados de defesa. Você consegue imaginar o Sérgio Moro chegando para o advogado do Lula e falando assim, olha, eu vou levantar o sigilo disso aqui e eu tomei uma decisão aqui, recorre lá para você não perder o prazo, recorre lá, vai rápido. Aí dia 11 de março de 2016, isso é no pré-golpe, 2016, quando o Lula ia ser ministro da Dilma para salvar o governo Dilma e o Sérgio Moro levantou sigilo de algumas mensagens, mas só daquelas que faziam parecer que o Lula é fugir da Lava Jato de Curitiba, que iria até for o privilegiado. Aí o Deltan fala, a Polícia Federal deve juntar relatório preliminar sobre os bens encontrados em depósito no Banco do Brasil. Creio que o melhor é levantar sigilo dessa medida, ou seja, torna isso público para bater no Lula. Aí o Moro falou, abri para manifestação de vocês, mas permanece o sigilo. Algum problema? Aí o Deltan, temos receio da nomeação do Lula sair na segunda e não podermos mais levantar o sigilo. Eles estavam com medo do Lula virar ministro para eles não poderem mais levantar sigilo, ou seja, deixar, tornar coisas públicas para a mídia bater no Lula. Eles queriam bater no Lula antes do Lula possivelmente virar ministro. Como a diligência está executada, pense só relatório e já relatório preliminar. Seria conveniente sair da decisão hoje. O próprio Temer falou, e ele usou a palavra golpe, o Temer no Roda Viva, ele falou, o golpe foi consolidado ali. Quando o Lula não virou ministro, aquilo tudo foi feito entre Moro e Delanhou exatamente para ferrar o Lula, para ele não poder virar ministro. E aquilo tudo com a anuência do Procurador-Geral da República, o senhor Janot, isso foi em março de 2016, e ele foi indicado pela Dilma seis meses antes. O Janot foi indicado pela Dilma para a Procurador-Geral da República. Você está vendo como uma decisão errada faz com que embaixo do nariz o Janot e embaixo do nariz a Dilma, que foi quem o indicou, estivessem sendo cometidas dezenas, centenas de crimes contra o Lula. Ih, esses crimes culminaram no golpe, culminaram na prisão do Lula, que culminaram no Bolsonaro presidente. Tudo isso foi cometido embaixo do nariz da Dilma, embaixo do nariz do Janot com a anuência. Ele fala, PGR estava ciente, pedi para avisar o Márcio, Tori só não estava sabendo porque em sessão. Vi que saiu nota da Juf, que é que façamos nota. Aí o Moro falou, da Agência Nacional dos Procuradores, sim, de vocês, não. Ele, ok, fala, que história é essa de MBO? Estão sabendo de algo? Que ele faria acordo de colaboração. É novidade. Quer dizer, o Moro não sabe uma coisa, ao invés dele esperar os procuradores falarem nos autos, autos quer dizer, falarem oficialmente em uma petição, não. Eles vão conversando no Telegram e o Moro vai orientando sempre os procuradores. Aí, eles conversam sobre o caso, tudo mais, e o Moro sempre dando a opinião dele, dizendo, o clima lá em cima está ruim para nós. aí, aqui são já conversas, mais conversas dele, sobre o Fux, essa apareceu na Vaza Jato. Cara, eu conversei com o Fux mais uma vez, o Fux disse que o Teori fez queda de braço com o Moro, que viu que se queimou e que o tom da resposta do Moro foi ótimo. Aí o Moro disse, em Fux, we trust, aquela frase que foi lida pelo Gilmar Mendes no STF. É uma bomba muito grande, aqui tem vários crimes de Moro e Delanho, agora não tem mais o que falar. Isso aqui é mais grave do que metade da Vaza Jato que foi divulgada pelo Intercept. Só essas 17 páginas que eu mostrei agora, que eu não sei por que o Intercept não tinha mostrado antes. As outras páginas também tem coisa muito, muito grave, mas vamos deixar para o próximo vídeo. É isso, gostou, curte, compartilhe, se você é Lula, lembre, desde o comecinho, se inscreve no canal e vamos para cima dessa corja. Está aqui claríssimo os crimes cometidos pelo pessoal da Lava Jatos. Para você ficou claro, se inscreve no canal e vamos para cima deles. Falou!